E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zynderbiz e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Resident Evil Zero. E no nosso último vídeo, nós havíamos passado algumas coisas aqui né, e hoje a gente vai continuar pessoal, beleza? Primeiro vamos pegar essas ervinhas aqui pessoal, para a gente fazer uma super erva né, vamos combinar aqui, vamos fazer a erva vermelha e a erva verde. Ah, não dá para me pegar a Chategan? Ah, deixa para lá, vou fazer o seguinte ó, eu vou pegar e vou passar o Molotov para o Billy e vou pegar a Chategan. Porque a gente vai fazer o seguinte pessoal, a gente vai pegar e a gente vai continuar naquele lugar lá em cima, aonde a gente tem que matar aquele bicho lá na sala né. Eu acho que eu cheguei a matar uns 3, 2 ou 3 bichos né, daqueles de sanguessugas, mas ficou sobrando uma sala. E é lá que a gente vai hoje rapaz. E como já acabou meus Molotovs e também como acabou as minhas granadas de fogo, sobrou né, só a granada de ácido aí e a Chategan rapaz. Então vamos ter que entrar lá dentro e mandar chumbo naquele cara, beleza? Então vamos vir para cá, vamos continuar aqui, vamos entrar na porta d'água, com o desenho d'água, porta azul. Se não me engano está cheio de bicho aqui nesse andar, nesse corredor né, deixa eu ver. Ixi, cheio de bicho, pare, você viu o Billy? Já queria matar uma sanguessuga pequenininha com lança granada, como assim meu filho, tá louco? Não. Ixi Maria, vem para cá Billy. Ô Billy, você vai ficar na frente aí meu filho, que você é mais resistente, eu vou ficar aqui atrás, beleza? Vira aí. É isso, deixa eu mirar já, virar aqui um pouquinho. Ô meu filho, você não vai vir não? Vem. Vamos, venha. Aí isso, tá vindo aí. Esperar ele. Na hora que o Billy mirar. Vai Billy, vamos atirar a Billy. Tira aí morra. Toma. Já morreu já? Aí isso, morreu agora. Ixi. Não, sai daí Billy. Ah, já era. Nossa, ficou os dois colher da barriga. Nossa, ficou os dois denger. Ô louco meu filho, como que você faz uma dessas? Dá uma dessas. Beleza. Vamos sair daqui então, ó. Antes de a gente continuar o jogo então, pessoal. Eu vou voltar lá embaixo. Porque lá embaixo tem um... Um kit de primeiros socorros, né? Eu não vou arriscar não, rapaz. Uma sanguessuga gruda no pé do Billy. O Billy morre aí de brincadeira. Ah, não, 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 não. Vou voltar lá embaixo lá. É rapidinho. Só vou voltar. Usar ali a... A... O kit de primeiros socorros. E a gente já volta aqui. Nesse andar ali em cima que tem um monte de bicho, né? Está estando os barulhos. Deve ser aquelas... Como que foi o nome? Aqueles gafanhotos gigantes, né? Deve ter um monte de gafanhoto lá, rapaz. Se eu não me engano, está aqui do lado da máquina de escrever, né? Ah, isso mesmo. Olha aqui. Deixa eu pegar então. Vamos já usar. Ah, agora não é estar chique. Dez, hein, Rebeca? Beleza. Agora eu vou devolver para você, minha filha. Isso daqui. Vou pegar doze de volta. Já vou combinar aqui. E eu vou selecionar a arminha com você. E eu vou jogar com você porque... Normalmente, quando a gente está jogando com o Billy... Essa filha da mãe não atira, né? Ela fica parada. Insignificante ali, parada. Eu acho que na nossa parte 4, né? Dos nossos vídeos aí, ela... Ela ficou parada e não atirava nos bichos, rapaz. Ah, só de brincadeira comigo. Então, eu já vou usar o Billy. O Billy é mais... Extinto assassino, né? O Billy é mais... Sangue no zóio, rapaz. Ele vê uma sanguessuga e quer atirar na sanguessuga. É isso aí. Vamos lá, Billy. Ó, meu filho. Não atire na sanguessuga. Passe direto. Deixa a sanguessuga para lá. Vamos entrar aqui na sala e para de graça. Olha só, meu filho. Já queria atirar em mim. O complicado é que se uma sanguessuga gruda no pé dele e eu entro na sala, ele fica lá atrás preso. Uma mentira. Ridículo. Beleza. Vamos ver aqui onde estava aquela sanguessuga humana. Não tem nada para cá. Só tem uma coisa aqui. E é um... Isso daqui é um... É um torno, né? É uma chavinha para a gente abrir alguma coisa aí, ó. Tem mais nada para cá? Ahn... Parece que alguém estava usando essas máquinas recentemente. Ahn... Não era aqui que... Que o... Que o Dr. Marcos, né? O Dr. Marcos não. O Wesker e o William Birkin estavam usando? Eu acho que é nesse lugar aqui, rapaz. Ou é o William Birkin e o Albert Wesker, ou é o Dr. Marcos, né? Aquele rapaz jovem lá. Um dos dois, meu filho. Bom... Vamos continuar. O bichinho já subiu ali na Rebeca, você viu? O bichinho sem vergonha. Vai na mais fraca, né? Filha da mãe. Nesse lugar aqui, pessoal, a gente tocou o piano na última vez, né? E a Rebeca, ela toca bem porcamente, né? Mas... Mas o Billy, ele toca muito bem o piano, rapaz. Então a gente vai tocar o piano aqui com ele, ó. Vamos tocar o piano. A Rebeca, ela toca bem o piano. É isso. Agora com a Rebeca, a gente vai entrar naquele lugar lá. Deixa eu só ver o que está na minha mão. Eu acho que dá para a gente pegar as coisas lá. Eu acho que não dá não, meu filho. Ô, Billy. Fica aqui com esse torno, meu filho. E agora já é o suficiente. Ali, Drento, se eu não me engano. Ali dentro tem... O que é isso aqui? Ah, munição de Magno. Beleza, vamos levar, rapaz. Olha, também tem um... Mais um... Uma garrafa vazia para a gente fazer Molotov mais para frente. E aqui na parede, piscando feito louco, nós temos... Uma bateria, rapaz. Beleza, vamos pegar, então. Ixi, fechou a porta, rapaz. Não tem nada aqui, né? Não, é só vinho. Vinagre, sei lá. Vamos tocar o piano de novo com o Billy. Muito bem. Vamos lá, Rebeca. Nós já conseguimos o que nós queríamos aqui, minha filha. Então, conseguimos o torno e uma bateria. O torno, eu lembro que tem uma máquina aqui para frente, né? Que a gente tem que usar. Vocês lembram... Vocês lembram aquela máquina que eu comentei que tinha que usar alguma coisa ali para... Para soltar, para amassar? É nesse lugar que a gente tem que levar o torno. Ixi, sai daí, meu filho. Cheio de sanguessuga aí. Será que a filha da mãe ficou para trás? Filha da mãe. Ah, se ficou para trás... Ah, não. Ela está aqui, ó. É, mas não é nessa sala, né, Billy? É... É lá no outro lado ali, né? Do outro lado da sala, lá. Do outro lado desse corredor. Então, vamos que vamos, minha filha. Vai esmagando todo mundo aí e não para, não. Ixi, Maria, passei muito. Espero que ela não tenha ficado para trás. Olha... Olha o estado da porta, rapaz. Todo ferrado. Ó, o lugar que a gente tem que usar o torno, se não me engano, é aqui, né, ó. É isso mesmo, rapaz. Vamos lá, Rebeca. Usa o torno aí, minha filha. Aí, ó. O que a gente tem que usar, ó? Beleza. Está faltando torno, então a gente vai usar. Opa, não é com você que está, não, minha filha. É com o Billy. Ixi, tinha esquecido. Sai daí, então, minha filha. Marcha a ré. E você vem aqui, Billy, bem certinho. E vamos ao torno, meu filho. Ah, a gente tem mais uma lápide aqui, né, ó. E agora nós pegamos a lápide da obediência. A gente já tem a lápide da união, né, se eu não me engano. Agora a gente conseguiu a lápide da obediência. Agora a gente pode sair daqui agora, então, pessoal. E se eu não me engano, a bateria a gente tem que levar lá no... Lá pra fora da mansão aqui, né. Foi o único lugar que a gente não visitou ainda, rapaz. Ixi, Maria. E o Rebeca, não fica parada, minha filha. Não fica parada. Parou, morreu, minha filha. Parou. Se ferrou. Então, ó. É... Como eu tava falando, eu acho que é o último lugar que falta pra gente visitar aqui nessa parte da mansão. É a parte fora ali da mansão. Então a gente vai ter que sair ali no... No hall, né, principal. Vire aí, Billy. Ali na porta da frente, a gente vai... Vai sair lá fora, finalmente, da mansão. No Resident Evil 1, você entra pela porta da frente, né. Então, lá no Resident Evil 1 tem cachorro lá pra fora, rapaz. Será que tem cachorro aqui também? Será? Vem aí, minha filha. Opa, bati na parede. Vamos ver se tem cachorro. Eu acho que não tem cachorro, não, hein. Ei, não tem cachorro, não. Tem cachorro? Não, não tem cachorro, não. Beleza. É por aqui que a gente tem que usar a bateria, pessoal. Olha aqui, ó. O lugarzinho aqui, ó. Viu, ó. Ô, Rebeca. Eu quero usar você, minha filha. Sai daí, Billy. Vem aqui, fica certinho aí, ó. Não tem resposta, né. E a gente não vai conseguir nenhuma energia aqui, ó. Porque falta a gente colocar uma bateria aí, né. Muito bem, agora a gente vai apertar pro elevador descer. É isso. Billy, fica aí parado. Agora você vem aqui comigo. E a gente vai subir aqui em cima, meu filho. A gente vai tirar esse cachorro desse lugar aqui, né, ó. Vamos empurrar aqui agora, meu filho. Ô, Cilicioso. Apertei o botão errado. Não é pra você subir. É pra você empurrar. Empurra-se, Cilicioso, aí pra fora daqui. Empurra mais uma. É isso. Beleza. Agora eu vou vir aqui pra trás, pessoal. Porque eu quero ver o que tem ali em cima, rapaz. O que que tem ali em cima? O que será que tem ali em cima? Vamos apertar aqui o botão. Aí, isso. Agora vamos vir aqui com o Billy. E nós temos... Ah, isso daqui é lá em cima, né. Perto do relógio, rapaz. Ó, a gente pode pegar a erva aqui, né. Vamos pegar essa erva aqui. Será que dá pra pegar a erva? Ah, não dá pra gente pegar, né. A gente não tem espaço. Poxa, Billy. Aí você me ferra, hein, rapaz. Fazer o que, né. Vamos voltar aqui, então, ó. Voltar aqui com a Rebeca. Apertar o botão de novo. Pra descer o elevador de novo. E agora a gente vai pegar aquele caixote ali, ó. E a gente vai empurrar ele. Eu vou empurrar ele... Eu vou empurrar ele com a Rebeca. Eu vou pegar as coisas com a Rebeca. Porque a Rebeca tem espaço, né. Rebeca, vem aqui, minha filha. Deixa eu só fazer o seguinte antes, ó. Eu vou pegar aqui com... Com o Billy. E eu vou empurrar o caixote mais pra... Perto ali daquele... Daquele pilar aqui, né, ó. Ah, aqui tá bom já, né. Ô, Rebeca. Vamos lá, então, agora, minha filha. Agora a gente empurra esse caixote perto do pilar que tem aqui pra atrar o pilar ali em cima. Tá vendo, ó. Vocês estão vendo que tem uma coisa brilhando ali em cima do pilar, ó. O que é aquele negócio ali? Será que é um escudo? Será que é a bússola? É Zelda agora, Mr. Zindebis? Não, desculpe, não é. Continua empurrando aí, minha filha. Olha que mentira, ó. Ficou preso ali, rapaz. Que mentira. Só um pouquinho, minha filha. Aí, já para. Agora a gente vem aqui atrás e empurra. Empurra uma. Empurra duas. Empurra três. Mais um pouquinho só. Isso. Agora vamos ter que empurrar pra colar ali naquele... Opa. Pra colar ali naquele pilar ali, né. Empurra aí, minha filha. Ah, isso. Muito bem. Vamos subir aqui agora. E vamos pegar mais um tablet. A gente pegou agora... É... A lápide da disciplina. Agora a gente tem três lápides, pessoal. Ô, Billy. Agora você pode me seguir, meu filho. Será que tem alguma coisa pra cá? Ah, pra cá não tem nada não, rapaz. Não? Não tem nada piscando, pelo menos, né. E pra cá? Pra cá também não tem nada. Tá tudo destruído. É... O único acesso pra esse lugar, então, é através daquele trem, né. Ó, os caras são espertos, hein. Faz uma mansão no meio da floresta. E impossibilita, né. Você entrar na mansão através aí a pé, né. Beleza. Agora, pessoal. O único lugar que sobrou pra gente ir, ó. É naquele lugar redondo ali, tá vendo, ó. É... A gente não entrou ali ainda, ó. E a gente tem que passar ali pra abrir aquela portinha vermelha. Vamos lá, então. Na verdade, tem mais uma sala que a gente não entrou, né. Que é aquela sala do banheiro aqui embaixo. Do meu lado esquerdo aqui. Só que eu não vou entrar ali não, rapaz. Porque ali tem um... Como é que fala? Ali tem um... Aquele bicho lá de sanguessuga, né. E eu não quero brincar com ele não, rapaz. Se não me engano, tem... Tem gasolina dentro do banheiro. Mas eu não vou lá não. Porque... Eu não quero encontrar com aquele bicho, não. Vamos sair aqui. Vamos continuar. Beleza. Espera um pouquinho. Não é que não, rapaz. Olha eu viajando, rapaz. Não é que não, infeliz. Aqui a gente vai vir quando a gente abrir a porta lá, né. Daí a gente vai conseguir acesso por aqui. Mas por enquanto, a gente tem que subir naquele lugar onde tá aqueles gafanhotos que eu falei pra vocês lá, ó. A gente tava indo errado, rapaz. Olha só. E estendendo o vídeo. Beleza. Vamos vir aqui. É nesse lugar aqui, ó. Onde tá aqueles gafanhotos, né. Ixi, eu tô sem munição. Sem muita munição, né. Eu tô sem vida. Tô ferrado. Será que a gente vai pegar... É, precisar pegar as faquinhas, Billy? Eu acho que não, hein, meu filho. Vamos devagar. Calma. Sobe aí junto, Billy. Olha os bichos ali, já. Eita, nós. Tira, Billy. Ah, o bicho não entra aqui dentro, aqui, rapaz. Olha lá que bug. Ô, louco, rapaz. Tá cheio. Já matamos dois e tem bicho ali ainda, ó. É quatro, né. Ou é cinco. Ixi, o Billy acabou as balas dele ali, ó. É só eu agora. Morra. Ah, isso, morreu. Ixi, minhas balas. Ixi, acabou a bala da pistola. Só tem bala de magno. Eu vou pegar esse tablet aqui, ó. Pra ficar certinho aqui com a Rebeca, todos os tablets. E com o Billy, eu vou equipar a Chategan. Vamos lá, Billy. Espero que não tenha mais nenhum bicho aí, ó. Ah, pena que os bichos não levam munição, né. Nos novos Resident Evil, você mata um bicho, cai e pula a munição assim, ó. E tira, né. Mas muito útil. Olha a munição ali, Rebeca. Você tá sem espaço, né. Deixa eu pegar aqui pra você. Vamos aqui recarregar agora. Com a Rebeca. Vamos lá, Rebeca. E também vamos recarregar aqui com o Billy, né. Passa pra lá. Recarrega. É isso, ó. E agora eu vou deixar a munição com ela. Porque ela só tem a pistola pra sobreviver, né. Enquanto o Billy tá maquinado ali com a Chategan. E é isso aí. Ó, ali que a gente tem que entrar, ó. Só que antes... Vamos ter que descer aqui pra baixo. Desce aí também, Rebeca. E olha o que nós temos ali, rapaz. O que é isso daqui, ó. Há uma mensagem cravada nesse painel de controle. As três regras... Os três princípios fundamentais da Corporação Umbrella. O que que era, pessoal, os três princípios? Era a união. Também era a disciplina. E também nós tínhamos a obediência. O que era? E a gente conseguiu abrir mais um lugar aqui, rapaz. Você viu que a plataforma desceu pra baixo? Agora a gente consegue acesso através daquele lugar dos macacos ali, ó. Aqui não tem nada. Vamos ter que entrar aqui, então. Então, a união, a disciplina e a obediência eram as três regras aqui da Corporação Umbrella pra que lá naquele nosso segundo vídeo, nosso terceiro vídeo, o Dr. Marcos fala, né, no alto-falante. É isso aí, rapaz. Olha só o que nós temos aqui, rapaz. Uma capela, uma igreja. Deixa eu ver o que tem pra cá já. Opa, o que que é isso daqui, ó? Ah, aqui é um botãozinho pra gente abrir a capela ali, rapaz. Isso aqui não tem nada, né? É só aqui mesmo, ó. Opa. Ô, Rebeca, você tem que ficar aqui, minha filha. Eu vou. Ok. É, Billy, vamos ter que separar, meu filho. Eu vou ficar aqui e você vai lá dentro. Porque eu tô tendo um mau pressentimento, rapaz. Eu vou devolver pra você isso daqui. Não quero. Muito obrigado. E será que eu levo? O que mais que eu levo? Acho que é só isso, hein? É, Billy. Vamos ter que entrar lá dentro, rapaz. A Rebequinha vai ter que ficar aqui fora. Só que antes de a gente entrar ali dentro, pessoal, deixa eu ver se não tem mais nada pra cá. Ahn... Não tem nada. Ô, Billy, vai pra frente aí, meu filho. Nossa, tá escuro na minha televisão aqui, hein? Não dá pra ver nada, rapaz. Ah, tá fechado aqui, né? É isso aí. Não tem mais nada pra cá. É só a igrejinha aqui mesmo, meu filho. Vamos ter que entrar aqui, então. Vamos ver o que tem nessa igreja. Ixi Maria, hein? Ixi Maria. Tá tudo destruído a igreja aqui, ó. É um altar aqui. Apesar das áureas... Ahn... É, nada de interessante. Das devidades. Vamos mais uma salinha aqui. Deve ser a capelinha, né? Lugarzinho onde ficava o padre. Opa! Nós temos aqui Ink Ribbon. Ah, aqui é um lugar pra salvar, né? Ó a música aí. Eu acho que eu vou salvar já, pessoal. Tem munição pra caramba aqui, rapaz. Munição para nossas armas. Só que antes, eu vou terminar o vídeo por aqui, pessoal. Beleza? Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falou-se. Auê! Auê!